e agora é agora é café com cliente especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM. Café com cliente. Sete horas sete minutos e nesse ano de dois mil e vinte e um nós da rádio cento e um ponto cinco comemoramos os quinze anos de existência e preparamos esse quadro especial pra destacar aqueles que são o nosso combustível e que nos impulsionam a buscar sempre o nosso melhor nossos clientes e as convidadas de hoje no nosso quadro café com cliente são as sócias proprietárias do Analisa Laboratório aqui de Palmitos as bioquímicas Giovana Dallagnon Roupe e também a Tiane Festa Scandolara que a gente quer acolher aqui eh dizer que é uma alegria tê-las aqui nesta manhã de sexta-feira pra gente falar um pouco sobre essa empresa aí que está indo pro seu décimo segundo ano aqui em Palmitos e a gente saber um pouco mais de como surgiu da história e também de de todos os serviços que são oferecidos aí pelo Laboratório Analisa. Começo inicialmente falando com a Giovana. Seja bem-vinda ao nosso café com o cliente. Bom dia, Giovana. Bom dia, bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da da FM cento e um ponto cinco. É um prazer enorme a gente estar aqui hoje. Queria agradecer muito o convite, a gente se sente muito honrada por esse por estar aqui e e é uma parceria de longa data, né? E a gente quer parabenizar também vocês pelos quinze anos, né? Uhum. Da rádio e dizer do profissionalismo e que vocês fazem um trabalho diferente aqui pra comunidade. Parabenizar vocês. Bom, são, se nos falava que quinze anos, né? Eh, perdão, doze anos completados agora, né? Serão completados, né? Foram no mês de abril, é isso? Isso, isso. Uhum. É, nós abrimos o laboratório em abril de dois mil e nove. Então, são doze anos, né? É, você, a gente comentava em óbvio que vocês, inclusive, participaram aqui do enfoque, né? Naquele momento. Isso, é, até a gente veio aqui pra fazer um programa quando a gente abriu, ah, vamos no enfoque lá, gravado e tudo. É, lembro, lembro, eh, deste momento. É. Eh, e e como é que começou essa história então de de vocês criarem essa empresa, esse laboratório, Giovana? É, assim, nós nós éramos três, três sócios, né? Colegas. Certo. E, ah, na verdade, assim, houve uma oportunidade de mercado na época, em dois mil e nove. Haviam três laboratórios na cidade, eles se juntaram e formaram um só. Então, abriu, abriu portas, né? Pra outro, outro, outro laboratório se instalar. E a gente percebeu essa, essa fatia do mercado e aproveitamos a oportunidade e abrimos o laboratório. Era um sonho já nosso desde a época de faculdade e a gente conseguiu realizar. Ah, com o passar do tempo por motivos de de pessoais, profissionais e e outros objetivos, ah, essa nossa sociedade inicial, a gente acabou comprando a parte do dos outros sócios, né? E e hoje estamos à frente eu e a minha colega, amiga Tiane, estamos à frente tocando o laboratório e sócios proprietárias, né? Estamos administrando, né? Uhum. Tiane, você chegou depois, né? Um pouquinho mais, né? Está integrada agora aqui pelo lado do Analisa, né? Isso. Bom dia. Bom dia, bom dia, Luiz, bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes, eh, também gostaria de parabenizar vocês pelos, por esses quinze anos, né? Eh, eu cheguei um pouquinho depois, eu cheguei, eu entrei em dois mil e treze, né? Eu trabalhava em Janvile na época, né? Me formei, fiquei trabalhando lá, depois vim aqui pra Palmitos, eh, em dois mil e dez, e aí surgiu a oportunidade de entrar pra pra equipe do Analisa. Sempre foi um sonho meu, uma paixão, né? Uhum. Sempre a meio laboratório, em dois mil e treze, então, eh, resolvi entrar na sociedade. Certo. Giovana, desculpe, você ia colocar mais alguma coisa? Sim, não, eu ia dizer justamente, é quando nasce uma empresa, nasce também seus administradores, né? Porque na faculdade a gente aprende a fazer exames, toda essa parte, mas administrar mesmo uma empresa, então, eh, na verdade foi assim, eh, eh, um desafio também, é, você tem que saber investir, tem que saber recuar, hora certa, né? De tudo. E, e o nosso crescimento assim foi um crescimento gradual, porém constante, né? A gente sempre buscou melhorar os equipamentos, melhorar a parte do atendimento, melhorar a agilidade no, no resultado dos exames, né? Eh, tudo isso a gente vem buscando constantemente, né? Então, todos os aspectos pra, pra melhor apresentar um, um, um laudo, um resultado mais feed digno, né? Certo, porque, eh, eh, a tecnologia vai, eh, a, a cada momento, né? Surgem aparelhos novos, mais sofisticados, né? E aí tem que tá, eh, digamos assim, nesse universo tem que tá, eh, trazendo isso pra poder exatamente oferecer todos os serviços que são importantes, né? Isso, isso. E em dois mil e dezesseis surgiu a oportunidade da gente se, eh, eh, a clínica, a clínica Neo Imagem, eh, surgiu e, e se apresentou pra nós como uma forma de maior demanda, porque lá estariam mais profissionais das áreas afins, das áreas da, da, da saúde, né? E, então, pra nós, foi uma coisa que a gente abraçou desde o início, né? Então, hoje, o laboratório Analise está instalado dentro da clínica Neo Imagem. São empresas separadas, mas a gente atende o pessoal lá. Isso por quê, Luiz? Porque é um local, assim, onde a pessoa vai, ela tem o atendimento do laboratório, ela pode fazer consulta, ela pode fazer exames de imagem, então, tudo no mesmo local. Então, isso também facilitou, né? Pra nós, claro, aumentou a demanda, né? Mas também facilitou pro cliente também, que é um local onde ele vai e tem todos esses serviços. São duas empresas, mas que são parceiras, né? Isso, isso mesmo. Tem mais profissionais que depois a gente vai, vai citar até, né? Certo. Então, é importante. Outra coisa que a gente queria salientar também, Luiz, que a gente tem, nós estamos hoje com cinco colaboradores, tá? Uma tá afastada por motivo de saúde, mas a gente tá com quatro colaboradoras, assim. Então, é uma equipe bem formada, bem treinada, bem preparada pra atender bem o cliente, esperando o cliente pra poder satisfazer todas as suas necessidades. Bacana. Tiane, fale-nos um pouquinho do do leque, né? De 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 serviços que vocês ofertam lá, né? Que são inúmeros, né? E importantes pras pessoas que demandam aí de exames, enfim, de de análises e que vocês são referência aqui pra Palmitos, não só pra Palmitos, né? Mas pra região também. Então, Luiz, a gente oferece todos os tipos de exames laboratoriais, exames de sangue, de urina, de fezes, também a gente oferece a as coletas domiciliares pra aqueles pacientes que não tem tem dificuldade de locomoção, né? Coletas infantis, espermograma, análise de água, o exame toxicológico pra renovação da CNH, né? Da carteira de habilitação. Também os exames pra Covid, né? Que agora tá sendo bastante procurado. Exames pré-operatórios, exames pra todos os tipos de alergia, a gente oferece. Também os exames de Papa Nicolau, né? Fazemos também. E também temos uma parceria muito boa com empresas pra questão dos exames de saúde do trabalhador, que também é um leque grande que a gente oferece, né? Até se tiver alguma empresa que queira fazer parceria, né? Quiser nos procurar, a gente também faz esse, presta esse serviço. Agora, então, como mudou a legislação da, da, a legislação do, pra carteira de motorista, então, né? Tem a questão do toxicológico, né? Que eu quero frisar bem, que tá sendo oferecido, nós estamos com um precinho bem legal, então você que é motorista, se quiser passar lá, conversar com a gente, nos procure. Também temos uma parceria bem legal com a clínica Neo Imagem, né? Estamos instalados lá dentro e lá é oferecido exames de ultrassonografia e também de tomografia. Nós temos a doutora Fernanda e doutor Cristiano, que atendem a parte de ginecologia e obstetrícia. Também temos a doutora Paula Barea, que faz a parte de dermatologia e a doutora Jamile, que é a nossa radiologista, né? Também temos o doutor Leuveril, que também atende ginecologia como clínico geral e o doutor Delfino, que faz a parte de clínico geral e saúde do trabalhador. Então, uma equipe muito legal, todo mundo muito competente, né? Tudo pra atender o cliente da melhor maneira possível. O atendimento de vocês lá começa a que horas, durante o dia, enfim, quais os horários de atendimento que tem lá? Então, a gente abre às sete, dá sete ao meio-dia, dá uma e meia às cinco e meia, né? Se tiver alguém que precisa de coleta antes, às sete, é só agendar com a gente, que a gente também coleta sem problema nenhum. Certo. Bom, e claro que, como tu falaste aí, então, você tem uma clínica e o laboratório em anexo, né? Agilidade também, né, Tiane? Isso, agilidade e o que a gente prioriza também é o bom atendimento ao cliente, né? Prestar serviço de qualidade, né, Luiz? Porque a gente sabe que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Então, o que a gente procura sempre é buscar, oferecer para um cliente um serviço bom, de qualidade, né? E uma equipe nota mil, né? Que que todo mundo se sinta bem lá e tenha o que busca solucionado, no caso, né? Certo. Além de vocês, duas bioquímicas, quem mais que atua lá com vocês juntas? Em no laboratório? Isso. Sim, nós temos as nossas colaboradoras, temos a Kaline, na recepção, a Bruna, que é técnica de enfermagem, que é quem faz as coletas, que é excelente, né? Temos duas técnicas em laboratório, a Eliane e a Luísa, né? Que a Eliane tá com a gente já há treze anos, né? E também temos uma coletadora, a Wanda, que também é excelente, também faz as coletinhas. Bom, vocês fazem coleta também a domicílio, como é que funciona isso também? Sim, Luísa, fazemos coleta domicílio, né? Quem precisar é só nos ligar, agendar, que a gente vai até onde o cliente está. Perfeito. Olha, parabéns pelo trabalho, pela trajetória de vocês aí, pelo empreender, né, Giovanni? Que você nos colocava no início, né? Mas hoje tá bem mais tranquilo, bem mais sossegado essa parte também, né? Não, com certeza, né? Os anos vão, a gente vai aprendendo, né? Certo. E e vai conseguindo dar o melhor resultado, né? Uhum. Bom, quero agradecer vocês, parabenizar, então, pelos doze anos completados. Doze anos, é. É, a nossa parceria já é é longa, né? Também nas ações de saúde, a gente sempre esteve junto, né? Fazendo. Temos o nosso, a nossa semanal também, a nossa dica de saúde, que roda toda semana também, com novidades para os nossos clientes. Então, a gente também fica muito feliz com essa parceria com a FM. A rádio, nesse sentido também, foi propulsora desse, desse caminhar de vocês, né? Da, da clínica, de chegar a esse patamar, né, Giovanni? Com certeza, a gente agradece muito também, né? Que é uma, uma mão de cá, toma lá da cá, né? Então, é uma troca de, de, de experiências para fortalecer nossas marcas, né? Tanto da rádio, quanto da dona Lisa. Certo. A gente sempre fala da, da medicina preventiva, né? Porque, às vezes, as pessoas esperam, é, não fazem aquele check-up, num, é, que é importante você fazer periodicamente, é, nós homens só vamos lá quando a coisa aperta, né? Enfim, é, que vocês deixassem um recadinho para as pessoas da importância dessa, de realizar os seus exames, de fazer essa, essa medicina preventiva, porque tem muitas, muitas doenças, né? Que, que se descobertas a tempo, elas têm cura, né? E as pessoas, é, é, é triste quando, às vezes, a pessoa faz lá, faz um diagnóstico e, e está num, num, num momento já mais adiantado, mais complicado, né? E por isso, o diagnóstico, o exame vai exatamente, te dar uma noção e também, é, digamos, uma possibilidade, né? Uma grande possibilidade de cura, né? É isso, Luiz. Você sabe que setenta por cento dos diagnósticos, né? São realizados através de exames laboratoriais. Então, é extremamente importante, né? Que as pessoas, pelo menos uma vez no ano, né? Façam, tirem o tempinho, assim como a gente tira férias, né? Tem toda aquela, então, programe pelo menos um mês no ano, talvez o mês do aniversário, pra ser um mês que faça os seus exames, né? O seu check-up. A gente tem um leque muito grande, né? Oferece vários exames, é, check-up pra mulher, check-up pra criança, pro homem, pro idoso, né? Nós temos todo esse leque lá no laboratório. Então, se você tiver dúvida de quais exames fazer, venha lá, converse com a gente, que a gente vai auxiliar, né? E vai fazer o check-up com certeza. E é, é muito importante, porque através do check-up, você vai, eh, como você mesmo colocou, né? Ah, ver as doenças de uma maneira precoce, tratá-las, pra que não se torne uma coisa grave. Perfeito. Só pra gente, pessoal, se situar, onde está o Analisa, telefone pra contato, pras pessoas que quiserem agendar alguma coisa também, né? Sim. Então, o Laboratório Analisa fica na Avenida Brasil, junto à Clínica Neo Imagem, em frente ao Colégio Santa Rita, né? A Faculdade Santa Rita. É, e o nosso telefone é 3647-0066, tá? É o telefone pra contato, pode, pode me agendar, ligar agendando. E o nosso celular é 999-8811, tá? Que também é pelo WhatsApp, que hoje em dia as pessoas também procuram muito. Perfeito. Agradecemos por a nossa estimada parceria, vocês que fazem parte também da nossa caminhada e é um personagem essencial de nossa história aí dos quinze anos, então obrigado pela presença de vocês aqui e que a nossa parceria, né? Continue firme e forte aí pra que, eh, como a Gil falou, uma mão, uma via de mão dupla, né? Pra que a gente eh possa seguir sendo parceiros. Obrigado pela pela vinda de vocês aqui. Obrigada, Luiz, a gente que agradece, né? Nós também agradecemos. Um abraço a todos. Conversamos então aqui no nosso café com o cliente, com as sócias proprietárias do Analisa Laboratório aqui de Palmitos, as bioquímicas, Giovânia Dallagnol Roupi e também a Tiane Festa Escandular. E o nosso café com o cliente de hoje vai ficando por aqui, na semana que vem, claro, teremos mais convidados aqui no nosso café com o cliente. Você ouviu o café com cliente. Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM. Café com cliente.